É uma das principais. A queixa de esquecimento, ela é uma queixa bem rotineira no ambulatório, no consultório do médico geriátrico. As pessoas hoje tendem mais a esquecer e elas ficam preocupadas nessa doença tão comum que é a doença de Alzheimer. Aquela doença que a gente chama de doença da memória, a doença do esquecimento. A gente vai esquecendo coisas do cotidiano, do dia a dia, perder aquela memória recente. E ao avançar da doença, a gente vai perdendo outras funções, vai deixando de se comunicar, vai deixando de ter cuidados pessoais, vai tendo vários outros sintomas. Então a população tem esquecido mais, é uma condição que vem aparecendo mais e o envelhecimento propicia que o indivíduo esqueça mais. Então é uma doença que está bem associada, é uma doença, é um sintoma o esquecimento, está bem mais associado ao idoso. Você pode evitar isso? Pode. Na maioria das vezes, a queixa de esquecimento, ela não está relacionada à doença de Alzheimer. A maioria das vezes, a queixa de esquecimento, ela está realizada com um transtorno de humor, com um medicamento que o paciente usa, com o próprio processo de envelhecimento. O idoso tem aquele esquecimento senil, que a gente pode dizer. Então, na maioria das vezes, a gente pode tratar. Por exemplo, para a gente lembrar de uma coisa, a gente precisa se concentrar. A gente precisa ter atenção, tem esses dois pilares. Você tem que ter atenção e se concentrar. Você vai pegar alguma coisa e colocar num canto, você tem que estar concentrado naquilo. Se você está preocupado, está pensando em outra coisa, você vai colocar aquela chave, aquele objeto em algum lugar e não vai lembrar. Então, qual seria a causa desse esquecimento? Um transtorno do humor, uma ansiedade. O que seria transtorno do humor? Ansiedade, depressão, perda de sono. Você vai ligar um fogão, está preocupado com a hora da novela, está preocupado em pegar a criança no colégio e esquece o fogão ligado porque vai pegar o seu filho no colégio. Embora que essa questão de esquecer o fogo ligado seja mais uma coisa relacionada à doença de Alzheimer. Mas isso não quer dizer que o esquecimento não gere a doença de Alzheimer. Se não tratado, se você não tiver uma vida equilibrada, não tiver um equilíbrio emocional, que você possa lembrar do que você está fazendo, se concentrar no que você está fazendo, esse é um fator de risco para que você possa abrir um quadro de Alzheimer no seu futuro. Tudo que a gente faz durante a vida adulta, a gente tem uma repercussão na idade da velhice, na terceira idade. Então, esquecer é uma coisa contornável, desde que não seja uma causa estrutural, uma lesão, vamos dizer, no cérebro. Então, no caso, é bom diferenciar o esquecimento do mal de Alzheimer, né? O mal de Alzheimer, ele é a doença que o principal sintoma é esquecer. O paciente começa a esquecer, começa a ter problemas na memória de curto prazo, ele esquece o que fez há alguns minutos atrás, ele esquece o que jantou, o que almoçou, ele esquece um fogão ligado, ele esquece, ele repeta assuntos, ele esquece que conversou aquilo, repeta assuntos, ele se perde na rua, ele começa a raciocinar mais lento. Então, são sintomas que, o sintoma do esquecimento está bem relacionado à doença de Alzheimer, mas nem todo esquecimento, aliás, a maioria dos esquecimentos, da queixa de esquecimento, está relacionada com outra coisa. Embora essa outra coisa gere mais na frente o Alzheimer. Agora, é importante, Marcos Dante, deixar a população informada de que esses sintomas de esquecimento na doença de Alzheimer, eles são muito discretos, são muito discretos, são muito discretos. Muitas vezes, a família, até por não querer acreditar que aquele seu familiar, o seu pai, o seu avô, o seu tio, esteja com essa doença de Alzheimer, ele subvaloriza. Não, meu pai está esquecendo, mas é um esquecimento da idade, nada é tão da idade assim. Já se perdeu na rua? É, perdeu uma vez, se ariou uma vez, não dá atenção. Não, ele, aqui e lá, esquece uma panela ligada. É, realmente, ele está repetindo a sua, então, ficar bem atento nesses sintomas que são pontuais e que são bem relevantes para você pensar na doença de Alzheimer. Agora, por exemplo, existem algumas situações onde a pessoa sai de casa, esquece, esquece de sua porta fechada, a pessoa sai, as vezes esquece, por exemplo, que passou numa rua, isso já é sinal também que a pessoa pode caminhar por esse mal de Alzheimer? É, é um sinal que você, se não tratar, lembrar que essa questão do esquecimento por transtorno de ansiedade, ele é tratado. Se você tem ansiedade, ansiedade, na verdade, é um sentimento natural do ser humano, você tem que ter ansiedade. Agora, ela, quando passa do normal, quando ela começa a causar problemas na sua vida, por exemplo, de você esquecer a porta aberta, de você esquecer alguma coisa ligada, ela é um problema, ela tem que ser tratada. Se ela não for tratada, ela sim, isso sim, não seria um sinal, mas seria um fator de risco, seria um gatilho para você abrir um quadro de Alzheimer mais cedo. Você poderia, se você tratar, você poderia passar pela vida e não ter o problema do Alzheimer. Mas, se você não tratar, você vai passar, inevitavelmente, se você tiver uma genética, se você tiver uma genética positiva e tiver outros fatores que contribuam, você vai sim ter problemas com o Alzheimer no futuro. A nossa ouvinte, Francisca, da Guia, do bairro Alda Bovias, está perguntando o seguinte aqui, mas isso só dá no idoso, por exemplo, ela tem uma filha com 32 anos de idade e ela é muito esquecida. Ela também é propícia, por exemplo, a enfrentar uma doença como essa? É muito comum. Hoje, o envelhecimento, a gente vai envelhecendo, a gente diminui o tamanho do cérebro, diminui a quantidade de vasos sanguíneos no cérebro, a gente diminui o número de neurônios, que é a célula do cérebro. E o idoso, ele está mais propício, o idoso esquece mais do que o jovem, mas o jovem está esquecendo muito hoje em dia. O nosso modo de vida hoje, antigamente não sentia luz, o pessoal quando chegava ao anoitecer dormia, hoje a gente está além da luz, tem a televisão, tem o rádio, tem o computador, a gente está mais ocupado, a gente tem mais preocupações, o mercado de trabalho está mais competitivo. Então, o ser humano hoje, ele tem muito mais atividades para que ele tenha que se lembrar e ele tem muito mais dificuldade de se concentrar, porque ele não dorme bem, porque ele não tem uma atividade de relaxamento durante o dia, porque ele não tem um hobby, porque ele toma um remédio. Lembrar que medicamento também causa esquecimento, nesse caso dessa jovem com 32 anos, tem que se investigar esse tipo de coisa. Será que ela está dormindo bem? Será que ela não está com um fator estressor, alguma coisa que esteja causando preocupação para ela? Será que ela está tomando algum medicamento que cause esse esquecimento? Então, assim, são várias as causas que geram esquecimento, mas a modernidade, o mundo de hoje, favorece muito que a gente tenha esquecimento. É o WhatsApp, é o Facebook, é a televisão ligada, você não tem hora para almoçar, você não tem hora para jantar e tudo isso fica, vai fazendo com que você não se concentre, que você não tenha atenção. E lembrar que se não cuidar, lá na frente vai pagar o preço. Temos ouvido com a gente, bom dia com o que eu falo. Alô? Bom dia, qual o seu nome? Bom dia. É Janicléia. Janicléia, qual a sua pergunta para o doutor Belizio, pois não? Eu gostaria de saber se café ofende quem toma café, para quem já é esquecido. Para quem tem esse problema já, café ofende? E aí doutora, quer saber se o café prejudica, para quem, por exemplo, a pessoa que é esquecida tomando muito café vai ficar mais esquecida ainda. É, café é um, é assim, é um, ou amo ou odeio, né? Muitos estudos mostram que o café tem o efeito benéfico para a memória. A pessoa que toma café, ela tem uma memória melhor, ela tem uma estimulação da área da memória, estimulação cognitiva maior, então ela lembra mais. Mas se é uma pessoa que tem, eu vou voltar na questão da ansiedade, o café piora a ansiedade, ela pode esquecer mais. O café, ele tem alguns problemas, problema do gasto intestinal, paciente que tem problema de estômago, se ele toma café, ele pode piorar, se ele é hipertenso, ele pode aumentar a pressão e a hipertensão é também um fator de risco para a demência de Alzheimer. Então, assim, o café, se você não tem ansiedade, se você não tem problema de insônia, que o café também atrapalha muito o sono, ele tem alguns estudos, a maioria dos estudos dizem que o café é bom para a memória. Mas se você tem algum desses problemas, é melhor tomar um chá de camomila. Ah, deve ser professor aqui, ela pergunta, o professor pode desenvolver o mal de Alzheimer? Marcos, a educação, o nível educacional do ser humano, ele está diretamente proporcional, está inversamente proporcional ao desenvolvimento de Alzheimer. Ou seja, a pessoa que tem um nível educacional maior, ela tem um risco de ter demência de Alzheimer menor. Então, as pessoas que estudam, assim, que tem um nível de escolaridade maior, elas têm menos Alzheimer. E o professor é um profissional que tem mais estimulação cognitiva, ele lê mais, ele está sempre antenado, ele tem um nível de escolaridade maior. Então, ele tem um risco menor do que as pessoas que não são professores e que não têm uma atividade cerebral maior de ter Alzheimer. Então, o professor, ele tem por esse lado, de estar estimulando. Mas o professor também tem o fator estresse muito importante. Então, um pode anular o outro, ter um nível de escolaridade bom, mas ter um nível de estresse muito alto. O professor, tem professor que faz três turnos, não dorme bem, tem professor que se preocupa, o professor ganha pouco, eu sou professor e sei bem o que é isso. Tem um salário que, às vezes, não dá para pagar as contas, o professor está sempre preocupado com o aluno, preparar a aula, corrigir prova, enfim. Por um lado, ele tem um nível de escolaridade maior e isso protege contra o Alzheimer e, por outro, ele tem o estresse. Então, assim, não é uma profissão que a gente pode dizer que favorece ou que piora o aparecimento do quadro de Alzheimer. Só lembrar, Marcos, que a memória, a estimulação, usar a própria memória é um dos melhores remédios. Você evitar de ficar fazendo rol, de ficar dependente, de estar sempre perguntando a outra pessoa, usar o raciocínio, você estar sempre, de ficar dependendo de celular para lembrar tudo. Então, quanto mais você estimular a sua memória, menor é o risco de você desenvolver o Alzheimer. Só para destacar aqui que quem fez a pergunta foi a Cida Moraes, ela é professora lá no município de Equador e, com certeza, está nos ouvindo pela Equador FM. Aquele abraço, Cida, obrigado pela audiência aqui do nosso programa. Doutor Belizio, por exemplo, hoje a gente percebe muito a terceira idade, a melhoridade, mas é mais concentrada na internet, né? Através das redes sociais. Isso é bom ou é ruim? Boa, excelente pergunta, Marcos, a terceira idade, os indivíduos que estão na terceira idade, que são idosos, que estão na velhice, eles têm mais tempo. Teoricamente, eles têm mais tempo. A maioria está aposentada, a maioria tem um tempo maior. E a internet, as redes sociais, é uma forma de entretenimento. Existem várias escolas que ensinam a computação para ocupar a terceira idade, para que a terceira idade fique ocupada. Então, é muito bom o computador para o idoso. É muito bom que o idoso saiba mexer com o computador, que ele saiba mexer com a rede social, porque ele vai estar toda hora estimulando sua mente. O corpo, ele é uma máquina, ele é como um carro. Se o carro, ele não é utilizado, ele enferruja, a bateria se acaba. Assim é o nosso corpo, inclusive é o nosso cérebro. Se você não usa o cérebro, ele vai, como diz o idoso, ele vai atrofiar, ele vai ficando mais lento. Então, a internet para os idosos é a mão na roda, assim vamos dizer, para que eles possam se entreter, se envolver, ter alguma atividade. Muitos idosos acordam e não sabem o que vão fazer. Eles não têm uma atividade, eles não têm uma rotina de ressignificar esse cotidiano, ter novas atividades, ter alguma coisa para fazer. Isso protege o idoso de abrir um quadro de Alzheimer. Então, tem que saber que tipo de rede social ele está acessando, né? Não pode ser qualquer uma. Não, a rede social em si, de maneira geral, como fator, pensando por esse lado, porque, às vezes, a rede social, ela tem sido causa de muito transtorno de ansiedade nos jovens. Tem gente que não consegue parar, já tem até doenças com SID, enfim. Mas o idoso, como ele tem mais tempo, se ele usa para o bem, se ele usa para se relacionar bem com as pessoas, não usa como uma forma de criar mais ansiedade, de criar mais estresse, de perder o sono à noite, isso é benéfico. Tem que também, tudo tem um limite, né? Tudo demais diz que é veneno. Até água, se você beber demais, é veneno. Mas, de maneira geral, é aconselhável que o idoso se aproxime das redes sociais, se aproxime não só das redes sociais, mas se aproxime do mundo digital, se aproxime do computador, que ele pode ser uma grande saída, pode ser uma mão de obra, pode ser um indivíduo que tenha muita serventia nesse mundo digital. Ele tem muita experiência, ele vai poder educar as pessoas, ele vai poder dar uma orientação, ele vai passar a experiência dele pelas redes sociais ou por qualquer outra forma de comunicação. A nossa ouvinte da guia, lá do município de Jucurutu, ela disse que conseguiu se identificar com algumas de suas falas, ela acredita que o pai dela, tem 68 anos de idade, está com mal de Alzheimer. Como é que ela deve se comportar? Como é que deve se comportar a família dela, da guia lá de Jucurutu, com relação a essa nova realidade do pai dela? 68 anos, para um idoso aqui do Nordeste, infelizmente, a gente tem um nível de escolaridade menor e tem uma incidência da doença de Alzheimer mais cedo, 68 anos. Não é uma idade que na literatura, que nos livros, seria uma idade tão de aparecer Alzheimer. Alzheimer é uma doença de pessoas mais idosas, depois de 70 anos, mas ela pode aparecer com 68 anos. Um indivíduo idoso, ele é muito heterogêneo. Um idoso lá da Europa é diferente de um idoso aqui no Rio Grande do Norte, aqui no sertão. Então, da guia, né, o pai dela com 68 anos, ele tem que, a família tem que botar ele para fazer uma estimulação cognitiva maior, aprender novas coisas, aprender uma música, aprender a fazer uma refeição, aprender a fazer uma tarefa nova, aprender um novo idioma, aprender a fazer coisas, isso vai estimular várias áreas do cérebro e vai fazer com que a doença ande numa velocidade menor. O tratamento, inclusive, da doença de Alzheimer, o objetivo principal é esse, ela avança de uma fase leve, moderada, até uma fase avançada, que o indivíduo não consegue mais fazer nenhuma atividade básica, de se alimentar, não consegue mais fazer uma atividade de ir na rua sozinho, ou de fazer uma compra, ou de mesmo se deslocar de um canto, vão tomar seu remédio, então ela evolui dessa fase só do esquecimento, de repetir os assuntos, de deixar discretamente de fazer alguma atividade lá, e até as fases mais avançadas. Então, a orientação para a família é estar sempre estimulando aquele idoso, não deixar ele sem estimulação cerebral e física, alimentar bem ele, atividade física, que ele durma bem, e mais importante é acompanhamento. como são muito discretos os sintomas, é levar para o profissional que possa fazer, a gente tem alguns testes de memória que a gente consegue identificar, se aquele esquecimento é uma doença de Alzheimer, ou se aquele esquecimento não é uma doença de Alzheimer, e fazer o tratamento adequado. Mas o apoio familiar, o suporte familiar e social é fundamental, nesse aspecto de colocar ele para fazer atividade física, de se alimentar bem, de estimular bastante o cérebro, usar bem a memória, nesse sentido ele deve se comportar dessa forma. A nossa ouvinte Rosilene, lá de Jardim Piranhas, ela diz o seguinte, ela aparenta ser uma pessoa bem jovem, ela dizia, eu esqueço de tudo, eu até perguntei, mas você esquece de quê? De tudo, perco muito sono, não é? No caso dela, por exemplo, tem que procurar um tratamento médico? Tem, sem dúvida. A gente pode até um dia falar sobre insônia, que daria um programa, e insônia causa muitas coisas, a insônia aumenta a pressão, a insônia, ela dá depressão, a insônia dá irritabilidade, a insônia dá esquecimento, então ela tem que tratar esse sono dela, pelo menos assim, à primeira vista, ela está esquecendo de tudo, e uma das coisas que está fazendo ela esquecer é não dormir bem. Imagine você quando vai, quando você perde uma noite de sono, no outro dia você está acabado, não consegue raciocinar, você não consegue se concentrar, ter atenção nas coisas, sua atenção está desviada, então você não vai lembrar. Ela tem que rever os conceitos de qualidade de vida, a produtividade de uma pessoa que tem esquecimento, ela é muito menor, então talvez seja um investimento melhor, ela tratar essa insônia e poder lembrar e ser mais produtiva, do que tentar manter uma rotina de muitas atividades, e não concentrar em nada, e não lembrar de nada. E João Medeiros não poderia jamais deixar de mandar a trova dele, ele diz o seguinte, com as redes sociais só se vive o presente, com tanta informação o passado sai da mente, e com isso o esquecimento acomete muita gente, né? Muito boa a trova dele. Para a gente fechar com a trova de João. A rede social, a gente não pode, as pessoas ansiosas elas sempre pensam, no futuro esquece o presente, e a gente tem que viver o hoje, porque o amanhã só acontece e a gente viveu o hoje, então tem que uma coisa de cada vez. Doutor Beliz, muito obrigado pela sua participação, até terça-feira se Deus quiser. Até terça eu posso deixar uma mensagem final. As pessoas perguntam muito, doutor, tem como se prevenir do Alzheimer? Tem, estilo de vida, não tem uma pílula mágica que você possa fazer, um remédio que você possa tomar, o mercado inclusive investe muito nisso, mas não tem nada que se possa prevenir. A genética e o envelhecimento são os principais fatores de risco, então não tem como evitar. O que você pode fazer é uma atividade física, você se alimentar bem com pouco sal, pouca gordura, está sempre estimulando a mente, melhorar seu nível de escolaridade, usar um caça-palavra, procurar fazer uma música, diminuir o estresse, ter um hobby, se relacionar bem com a família, essa questão social é muito importante, evitar cigarro, tratar diabetes, tratar hipertensão, tudo isso causa Alzheimer, então a melhor prevenção é você fazer, tratar essas coisas e ter um estilo de vida saudável. Antes de encerrar, tem mais um ouvinte conosco, com o que eu falo, bom dia. Bom dia, Terezinha Macedo, meu filho, eu estou querendo, em primeiro lugar, parabenizar esse programa, vocês, agradecer a Deus por essa oportunidade tão valiosa, e gostaria de perguntar, doutora Elisa, o seguinte, uma pessoa que passa a noite, entra pela madrugada, numa televisão, só assistindo novela e programas, que não vale a pena, não dorme durante a noite, nem a madrugada, e durante o dia, dorme até 11 horas, e demais, o que vai acontecer com essa pessoa, como é que, ela vai conseguir viver, e como vai ser o fim dela? Se eu puder me dizer alguma coisa, doutor? Dona Terezinha, um abraço forte para a senhora, doutor Belizio. Essa inversão do ciclo sono vigília, dorme de dia, e não dorme à noite, isso é muito prejudicial, não só para a memória, é prejudicial para diversas outras funções orgânicas, esse paciente, ele vai ter um risco de obesidade maior, ele vai ter um risco de infartar maior, ele vai ter um risco de ter hipertensão maior, um risco de depressão maior, essa perda de sono, ela vai causar diversos outros transtornos, que estão relacionados com essa inversão do ciclo sono vigília, tem que se tratar, não é normal, a gente inclusive produz um hormônio durante a noite, a melatonina está bem relacionada com o sono, ela está relacionada com a exposição de luz, então o dia foi feito para ficar acordado, e a noite foi feita para dormir, essa questão tem algumas pessoas, é raro, algumas pessoas têm um metabolismo diferente, mas a grande maioria tem que ficar acordada de dia e dormir de noite, então o final dessa pessoa, se ela não se cuidar, vai ser muito desastroso, não só na parte do cérebro, mas na parte metabólica, do coração, de todos os órgãos, ela vai ter muitos problemas.